Como são vocês? Bem-vindos ao meu canal! Hoje estamos aqui na sede da Blizzard em Irvine, Califórnia e vamos conhecer o geral. A gente vai mostrar pra vocês mais ou menos algumas coisas que podem ser filmadas e vai ser bem legal que a gente vai conhecer a sede dessa empresa gigante de games. Beleza? Vamos lá? Música Aqui a gente tá numa praça central onde todo mundo se reúne aqui pra fazer um monte de coisa, atividade, sei lá, aula de espada, pra comer. E aqui tem os valores da empresa da Blizzard. Gameplay first. Gameplay em primeiro lugar, eu acho. Commit to quality, acho que é compromisso com a qualidade. Embrace your inner geek, abraça seu geek interior. Learn and grow, aprenda e cresça. Liderança e responsabilidade. Think globally, que é pensar globalmente, mundialmente. Play nice, play fair, que é jogue bem e jogue justo. E por último, every voice matters, que é todas as vozes importam. Os olhos dela brilham e dão medo porque é o tamanho real, parece que vai se mexer a qualquer momento. Igual as outras estátuas, tem uma mulher ali que parece que é de verdade. Música Aqui é uma área que eles podem treinar, fazer exercícios, jogar basquete. Antes tinha uma quadra de basquete, mas como eles estão construindo outro prédio, eles já tem 20. Eles estão expandindo mais ainda, é gigante pra caramba aqui. E é isso, essa área é pra o pessoal que quer fazer exercícios, que quer ficar forte. Como vocês viram que tem um lugar pra vôlei, o pessoal aprende de espada. A empresa dá muita liberdade pro pessoal se sentir bem e fazer o que gosta, sabe? É bem confortável, acho, trabalhar aqui. Música Olha que legal isso. Isso aqui é onde eles passam o cartão pra passar e essa parte é do Diablo 3, do jogo Diablo 3. Muito legal, a gente só não vai poder entrar, mas caramba, que louco, hein? Estamos aqui na biblioteca da Blizzard, onde tem muito material de todos os jogos, acho que tem jogo de tabuleiro também. Tem muito material. Bom, se fosse pra ter uma biblioteca dessa, até eu estudava. Música Bom, galera, esse é o máximo que a gente pode mostrar, a gente acabou de sentar aqui num restaurante peruano pra comer. E vamos finalizar aqui, tá? Vai ter outro vídeo da Blizzard, mas por aqui o tour pela empresa acabou. Se você gostou, deixa o seu like, tá bom? Foi um vídeo breve, é o que eles podem mostrar. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, tá bom? Se você gostou, comenta aí o que você mais gostou da Blizzard. Siga nas redes sociais, vou deixar dois vídeos indicados pra vocês, os dois últimos. Lembrando que a gente tá postando vídeo quase todo dia esse mês. E vai ter outro vídeo porque eu tenho um evento da Blizzard hoje. Então, dois vídeos indicados. Vou dar um tempo pra vocês clicarem, tá? Se inscrevam, deixem o like, comentem. E é isso. Ah, deixem sugestões de vídeos aí embaixo, tá bom? Sugestões de vídeos. E agora a gente vai comer comida peruana. E agora a gente vai comer comida peruana. E aí